Fala galera, aqui quem fala é o seu grande e amado amigo Fênix e vamos com mais um vídeo de Jurassic Park Como deu pra ver, fiquei jogando um tempo e consegui comprar os Velociraptos e também o Ceratossauro Bom, como deu pra ver, estamos um pouco falidos, então vamos restaurar esse dinheiro Bora, vamos ver aí meu sonho, vou ver dois dinossauros, entendi Vou pôr pra cá E vou pôr pra cá e será a pessoa Pronto Obrigado Uh-huh Uh-huh Acho que isso vai demorar um pouco Dá uma pausada rápida e logo voltamos Bom pessoal, voltamos Bom, não fiz nada demais, só completei algumas missões e subi de nível os Velociraptos e restaurei nossa grana Ah, que chato, não tem nada de bom pra apresentar Bom, acho melhor enrolar um pouco Bom, acho mais uma explicação Bom, acho que sim Será que tem como pôr para português? Deixa eu ver as explicações. É sério que não tem como pôr para português isso não. Pronto, subiu de nível trike, nível 8, mais comida, ah, cuidado. Não, 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 não. Vou mover um pouco essa decoração. Deixa eu ver, dá para pôr. Pronto. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto, subiu de nível, nosso ceratossauro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para mostrar. Até a próxima. Se inscreve no canal e dê like nesse vídeo.